Ocorrências de estelionato envolvendo veículos tem se tornado cada vez mais rotineiro E uma das ferramentas mais utilizadas pelos criminosos são os sites de compras e vendas O delegado titular da primeira delegacia de polícia da capital não tem um levantamento prévio do número de vítimas que já procuraram a delegacia para denunciar Mas segundo ele, esse número não para de aumentar Está se tornando constante reclamações de pessoas que buscam tanto vender quanto comprar um veículo através desse site OLX O golpe funciona assim, o suposto interessado entra em contato com o anunciante Solicita as fotos e os vídeos e demais informações do carro que está sendo oferecido na internet A partir daí ele cria um anúncio idêntico àquele, só que com preço bem abaixo do mercado E então oferece para uma terceira pessoa interessada no veículo Estão clonando os anúncios de quem quer vender Anúncios dos veículos posteriormente por valores abaixo da tabela Até mesmo abaixo do valor que a pessoa originalmente pedia Então essas pessoas que costumam ser de fora, de outros estados Fazem contato com ambas as partes, tanto com o vendedor quanto com o pretenso comprador Clonam os anúncios e oferecem para outras pessoas que veem o valor abaixo Ficam interessadas, acham que é um negócio muito bom que estão fazendo Entram em contato e acabam sendo enganadas Sendo a parte que quer vender o veículo enganada com um suposto depósito Que é apresentado no comprovante de depósito Induzida até a confirmar a versão dessa pessoa, desse intermediário Que se atravessa oferecendo o veículo à venda O comprador acredita que está fazendo um bom negócio E acaba fazendo a transferência do dinheiro Ele, na verdade, engana as duas partes no caso Ele entra, clona o anúncio que tem o original E faz o anúncio com o valor mais baixo As pessoas que procuram ele, ele alega que o valor baixo é porque ele está precisando de dinheiro E que ele precisa, urgente, vender aquele carro daquela forma A pessoa acha que realmente a pessoa está precisando de dinheiro e vai fazer um bom negócio E já para outra parte, que está vendendo o possuidor do veículo mesmo, proprietário Ele alega que seria um empresário, um fazendeiro, um comerciante Que teria uma dívida trabalhista com um funcionário E que repassaria o carro numa negociação trabalhista Seria um acordo entre eles E que tão logo fosse feita a deposta Para a pessoa iria verificar o carro Induz as duas a irem ao cartório e fazer a transferência De acordo com o delegado, uma das vítimas do golpe Chegou a um prejuízo De mais de 20 mil reais A maioria das contas dos casos Que já chegaram aqui no primeiro DP Desde que eu passei a presidir aqui Foi constatado que são contas de diversos locais Teve uma que chamou a atenção Que foi num caso que teve uma vítima Que veio aqui num valor alto Chegou a transferir 25 mil reais na conta do golpista A gente fez o levantamento até a vítima mesmo Colaborou, fez uma pesquisa por conta própria E identificou os suspeitos Que eles utilizam até o mesmo nome de outros casos Então sempre é um tal de Luiz Foi identificado que é uma quadrilha Que atua no Mato Grosso Já responde até processo Então eles utilizam conta ou de laranjas Ou mesmo de integrantes dessa quadrilha E vão dividindo os valores Depois da primeira transferência que a vítima faz Confira algumas dicas para não cair em golpes Nunca repasse seus dados por telefone Ou aplicativos de conversação Sem a certeza da indoneidade das pessoas Que está negociando Nunca entregue seu veículo Ou assine qualquer documentação de transferência Sem a certeza que o valor pago Foi devidamente creditado em conta bancária Evite aceitar depósitos bancários por meio de envelope Nesse caso, apenas efetue qualquer ato de entrega Após a certificação do crédito dos valores Na conta bancária Não negocie com intermediários Sem referências Sem referências Negocie diretamente com o proprietário Ou a pessoa devidamente autorizada documentalmente No caso de compra Nunca deposite valores na conta de estranhos Sem a certeza que é a pessoa autorizada Para transferência veicular Sempre confirme o crédito das transações Via transferência eletrônica disponível O TED Junto a sua instituição financeira Antes da entrega do veículo Certifique-se sempre acerca da existência do veículo Não confie apenas em fotos repassadas via aplicativo Em caso de impossibilidade de verificar pessoalmente Peça que alguém de sua confiança Certifique a existência do bem Além de verificar de que está negociando Diretamente com o proprietário do veículo Não confie em prints de comprovantes de pagamentos Encaminhadas via aplicativos Sem a devida conferência em sua conta bancária O delegado explica que é importante verificar a veracidade do anúncio Ver se a pessoa existe E se está realmente interessada Além de evitar passar dados E fazer depósitos bancários Também é importante usar o bom senso E redobrar sua vigilância Quando as propostas parecem muito atraentes O alerta é que as pessoas busquem fazer o negócio Diretamente com o proprietário do veículo E não acreditar nesses intermediadores Às vezes nem vê Às vezes não Na maioria dos casos eles nem fazem contato Conversa só Raras vezes por telefonema Mas a maioria das vezes pelo WhatsApp Conversam ali informalmente Mandam o cara, apresentam fotos A pessoa acredita que é aquilo Porque vai ver o veículo O veículo existe de fato Só que a pessoa está utilizando Informações de terceiro Então que procurem fazer o contato Diretamente com o dono do veículo Fazer documentação Fazer um contrato Para se resguardar posteriormente Verificar as contas Onde é que está sendo informada Quem é o titular dessas contas Que estão sendo informadas O que está sendo informada Que estão sendo informadas